Tempo em laranja, laranja querido Bom, esse vídeo é um vídeo aleatório, hein Ô meu Deus do céu, e agora? Ih, fechou Só o farol que deu beijada Eu já tenho a minha hashtag escuridão Escuridão, não venha querendo ser minha que você não vai ser minha, tá? Ah, é a polícia, ó Vai falar, por que que o seu farol tá apagado, filho? Tem que se preocupar com outra coisa, não vai se preocupar com o meu farol Falar, ah, não sei, seu guardão, eu cheguei na rádio O bagulho é apagado Bagulho não, não pode falar o bagulho, senão vai pensar que você é maluqueiro É, o seu farol tá apagado, negrinho Ah, não, você não pode falar negrinho, hein Eu posso, você não pode não Aí, vai justo por onde eu vou Ô meu Deus do céu, dá seta e vira, vai Mas como que esse cara do sol, eu não passei no buraco Bom, cheguei no outro e tô vindo pra casa O negócio não tá pegando Ó, o carro parou, não é a polícia, né? Vai querer dar ré aí, filho, eu tô indo, hein Escuridão, numa escuridão do caramba Ó, vem vindo um carro lá, ó Vou ter que dar seta aqui, porque é pra ele ver que eu tô indo Aí tromba, aí a culpa vai ser minha Não dá, já com o farol, já não enxerga nada aqui Imagina sem o farol Ô, gasolina, não acaba não, filho Chega em casa, pelo amor de Deus Ah, gasolina, velho Eu sei que não faça essa desfeita comigo, filho E aí, Marcão? Ah, tá sem internet lá, por isso que não tá transmitindo na internet Mas a rádio tá normal Só que lá não tem internet, não Chegar em casa eu ligo pro Paulinho, aviso ele Fala, Marcão, bom trabalho O meu farol queimou O meu farol queimou Lá, 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 lá O meu farol queimou Lá, 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 lá Fala, meu povo galerístico Ah, eu ia mudar o microfone aqui Mas esqueci Tudo bem, vai Porque o outro vídeo que eu gravei O som não ficou muito bom, não Bom, o som já não tá ficando muito bom, né Mas esse daqui tá meio coisado Eu não queria saber por que Que Não tá pegando Com a via seta A seta tá funcionando Tá embaçado, hein Tá lá Oh, meu Deus do céu E agora Ih, fechou Bom, menos mal, né Dá tempo de eu ver aqui O que que tá pegando Ué, eu cheguei lá Tava normal Como que o farol Coisa assim De uma hora pra outra A buzina tá funcionando A seta pra um lado E pro outro também Só o farol Que deu beiçada E o farol Que tá com graça No verde nós vai Bom O outro vídeo que eu gravei O som não ficou bom, não, hein Eu vou ter que Ver se o microfone agora Nessa posição aí Se vai gravar legal Porque eu não sei O que que tá acontecendo comigo Nossa Que que aconteceu Com esse sinal Abriu lá Não consegui passar nenhum Caramba Eu acho que é A chuva É a chuva A chuva Coisou com o sinal Coisou com o farol da moto Ninguém me ama É Tá embaçado, hein Tá engastalhado aqui Eu acho Olha lá Agora saiu Mas mesmo assim Ainda não tá aceso Tá embaçado No verde nós vai No verde nós vai É Algum problema Na elétrica Aqui dentro, hein Não sei se apareceu No vídeo aí Mas o neutro Piscou do nada Aqui, ó Ai meu Deus do céu Ai Chegar em casa Não vamos não ser Que isso não Amanhã cedo É o verde daí Se der tempo Bom De dia precisa não Ah, precisa, né Porque a hora que chegar No SEAC Dá tempo de mexer nisso Na hora do almoço Na hora do almoço Nós mexe Certeza que é alguma coisa Lá dentro da Ah, eu tenho que acelerar Senão não passa no sinal Olha lá Quem sabe Vou passar num buraco Quase que não dá tempo Laranja Laranja, querido Bom, esse vídeo é um vídeo Aleatório, hein Que eu ia fazer um negócio Aí o farol já me atrapalhou E eu já não sei O que que eu falo Vai, mas tudo bem Bom, eu vou fazer um TED Audio então Nesse vídeo aí Ah, já sei o que eu vou falar Pra vocês É o seguinte Eu tava pensando Tô pesquisando aí Umas Action Cam Enquanto a do Nubes Legendário não chega Que ele vai emprestar Uma pra mim E eu tenho que ver Apo, hein Porque ninguém vai me ver Eu tô sem Tô sem Farol Sem farol Se eu não tenho sinalização Se eu não tenho segurança Eu não sei O que que tá acontecendo Mas tudo bem É Quer falar, lembro? Nem lembro, mas Ah, lembrei É Sobre as Action Cam O que que acontece Aí Laranja No vermelho não dá pra ir não, né Só vai no verde O que que acontece Com a Action Cam De preço mais em conta Vou dar umas porradas Nesse negócio aqui Pra ver se ele acende Viu Porque tá coisado É, tá complicado Caso é que o Tion Cam Com os preços acessíveis Tem o problema do som Como assim o problema do som? Elas não tem entrada Pra microfone Entrada ou saída? Saída? Ei lá Não tem o buraco Pra você enfiar o microfone E gravar a sua voz Microfone externo Tá Então aí fica complicado Porque aí você compra a câmera Ela filma Tudo bem No verde nós vai No verde nós vai Ela filma Tem uma qualidade boa pra caramba 1.080 a 60 720 a 200 1.080 Sei lá quanto Né 720 Não É 720 a 200 1.080 Tem uns que filma A 100 parece A 100 A 60 E a 30 Não A 100 A 60 É Mas você perde A questão do áudio Eu tô meio com medo Assim Quando a Danubis chegar Que eu fizer os testes com ela Se eu Olha a gordinha Calma Eu tô sem farol É gordinha? Não é gordinha não Olha dona A senhora tá Coisada hein A senhora tá com coragem Olha assim O duro que a pessoa olha Ver o farol do carro Mas tem uma moto misturada Pro meio ali Já é Não dá pra ver É onde joga a pessoa Pra cima E balão A pessoa já fica Ei mas o chão aqui tá seco Não tô entendendo Eu não tô entendendo Por que o chão aqui tá seco Mas enfim É isso daí Quando a Danubis chegar Porque a da minha prima Eu já fiz teste A da minha prima Não dá Porque eu vou ter que devolver Logo pra ele A Danubis Ele não tá usando Então até eu comprar uma Eu posso desenvolver Um esquema né Pra eu poder Fazer as gravações Porque a dificuldade Maior é o áudio Eu já tenho Uma dificuldade Com o áudio Gravando com o celular Vocês imaginam Se eu compro aí Uma câmera Que não tem entrada Pra microfone Saída Sei lá Como é que fala Essa carniça Aí fica mais complicado ainda No verde não vai No verde não vai Olha ainda Pra ver se não vem Ninguém pegando a rabeira Do laranja E nós partem E é desse jeito Então quando a Danubis chegar O que eu posso fazer Como eu vou poder usar Ele por mais tempo Eu vou filmar Com a câmera dele E vou tentar Melhorar a captação De áudio Com o meu celular Porque o celular Vai ficar só pra Captar o áudio Por que que tá escuro Aqui? Porque Essa rua aqui Não é tão escura De jeito Mas tudo bem Sobrevivemos? Sobrevivemos Vamos chegar do outro lado No claro Essa não é a minha Hashtag escuridão Eu já tenho a minha Hashtag escuridão Escuridão Não venha querendo ser minha Que você não vai ser minha Tá? Eu já tenho a minha Hashtag escuridão E eu tô sossegado com ela Ah é a polícia Vai falar Por que que seu farol Tá apagado filho? Eu falo Eu não sei Seu guarda Eu não sei Por que que a minha Luz tá apagada Ela vai querer Mortar eu Aí fudeu tudo No verde nós vai É tá verde A polícia foi Tá complicado hein Mas eles devem Tá preocupado Tem que se preocupar Com outra coisa Não vai preocupar Com meu farol Falar Ah não sei Seu guarda Eu cheguei na rádio Tá macio Já tô desenhando O que que eu vou falar Pra ele tá Aí vai parar No sinal vermelho Oh meu Deus do céu Seu guarda Eu saí do meu serviço Eu trabalho no SEAC Tava aceso Parei lá na Parei lá na Vila Vicentina Liguei a moto Saí E tava aceso Aí chegando no meio do caminho O bagulho Apagado Bagulho não Não pode falar o bagulho Senão vai pensar Que você é maluqueiro O negócio tava apagado E agora eu não sei Por que que não tá acendendo Eu não quero chegar Perto da polícia não Aí chega Fala assim Por que o seu farol tá apagado Negrinho Fala não Você não pode falar negrinho Eu posso Você não pode não Vamos esperar eles dar um tempo Aí nós desvia deles E já era Ou não né Ah se eles quisessem Preocupados comigo também Eles iam parar lá Falar Ei Encosta aí filhote Fala assim Como encosta aí Deixa eu dar seta primeiro Falar em dar seta Eu tenho que ir pro gasolina Na minha moto Que ontem Ontem não Que dia Sei lá Um dia de domingo aí Eu tô vindo da Vila Vicentina Parei no sinal A moto morreu Aí tô batendo 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 e nada Aí eu vi que tava pouco né Porque da última vez Eu não enchi o tanque Eu só coloquei um pouquinho né Não tava sem o cartão O meu cartão não chegou ainda Ai polícia querida Ele não vai querer dar trabalho Pra mim não né Aí não pegou Aí eu pus aqui né O negócio da reserva Virei na Aí vai justo por onde eu vou Ô meu Deus do céu Dá seta e vira vai É isso mesmo Aí eu vou reto Você não vai encher meu saco Eu não tô fazendo nada de errado A única coisa rápida aqui É que eu falo da moto Tá pegando Se desse pra ligar as duas setas Andar com os negócios coisados Dá Aí acabou né Aí eu falei Mas o que que tá acontecendo Ela não queria pegar não Eu não vou pro lado da polícia Pra onde a polícia foi Dá tempo? Dá tempo hein Dá tempo É só um carro né Tem moto junto Misturada Não enganando a gente O que que eu vou ter que fazer? É Eu vou ter que pôr o gasolina né Mas Dá outra coisa que eu tava falando Agora eu vou falar de outra coisa Eu vou ter que esparafusar aqui O negócio do farol Abrir ele Ver se é algum cabo que soltou Mas como que esse carro solta Eu não passei no buraco Bom Buraco é o que mais tem aqui né Então nós temos que passar no buraco aí Pra coisar Ó Ah não vai Tô falando Eu ia pegar o farol da moto Mas não vai pegar O farol tá queimado Sei lá Apagou essa carniça Porque tem um espelho ali Que mostra a moto Quando eu viro ali no coisa Eu ia ir de frente pra ele Pra mostrar pra você Mas não vai dar não Bom Ah a polícia desceu lá hein Se virar pra cá E sair de cara comigo Bom Eu vou falar a verdade pra ele Falei Eu sou guarda Eu cheguei Eu saí de um lugar E fui pro outro Tá funcionando Eu cheguei no outro E tô vindo pra casa O negócio não tá pegando Só que eu sei Eu tenho ciência Que eu tenho que Ficar sossegado Eu tenho que andar tranquilo Com a consciência tranquila Porque A pessoa não vai ver eu né Porque a coisa Eu tenho que dar uma seta aqui Pra ver que a seta tá piscando E ver que tem uma moto indo Tá certo? Então é nada Olha lá Aquele carro Na etapa do 1 e 2 no escuro Já ia embaçar E o duro que dá no meu serviço Eu não posso mais ir de carro Porque o lugar que eu estacionava o carro Agora tem as vagas certas lá As pessoas Coisa se eu for de casa Tem que deixar o carro na rua Em minha manhã Não gosta que eu deixe o carro na rua Ó o carro parou Não é polícia né Tá querendo dar ré aí Eu tô indo hein Vem pra cá Assim Ai tá andando com o farol Apagado Ó o parquinho Tem um parquinho Ali Aqui tem uma academia Aqui tem uma igreja E aqui tem uma seta Para virarmos Para a direita Bom Gente Pensa no escuridão Que eu vou enfrentar ali No hashtag escuridão Ó Será que tá querendo acabar a gasolina? Não Não pode Entrou na reserva aonde? Eu não andei Não 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 Só faltava essa né O farol não tá pegando Eu pensei que ia tá chovendo Deixei minhas coisas Ó aí o buraco Deixei minhas coisas Não sei Ah que vim descascado Pra casa Vou passar uma hashtag escuridão Numa escuridão Do caramba Ó Vem vindo um carro lá Vou ter que dar seta aqui Porque é pra ele ver que eu tô indo Ele vai assustar Vai trombar nos negócios Vou ter que ficar a seta ligada Pra gente ver que eu tô indo Tem alguém pra lá Aí a gasolina da moto Acaba antes de eu chegar em casa Aí não vira Aí não dá certo não Aí tá vendo Não dá Já com o farol Já não enxerga nada aqui Imagina assim o farol Oh my god Tô dando seta do lado errado E agora? Aqui pra cá Vem vindo uma moto rasgando lá Eu tô dando seta hein Será que ela tá vendo minha seta? Tá E que tá pegando com você Farol querido E o Duque não pode né Bom Eu não sei se tem alguém Vindo até agora Caramba Ô gasolina Não acaba não Chega em casa Por favor Pelo amor de Deus Agora nós pode desligar Porque nós tá no claro Não é possível ir um carro E não ver nós né Ah gasolina Véia Sei que não faça Essa desfeita Vem comigo fia Olha lá O outro de moto Eu tenho que ficar Meio na beirada Porque a pessoa não vê E vem de encontro né Aí tromba Aí a culpa vai ser minha Olha o Marcos querendo Ei Marcos Véia Marcos Véia Tá calentado Marcos Véia Bom Para mim vai dar Para chegar em casa Sossegado Eu não sei o som Como é que ficou Mas as peripécias Então gente É o negócio Que eu tava falando Da câmera pra vocês É isso daí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se vai dar certo Se não vai Eu vou buzinar Ver se alguém abre o portão Pra mim Ninguém me ama Vou desligar já Porque senão vai embaçar Ok 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 Tchau 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 Tchau